Amigos, estamos de volta aqui com o nosso modo carreira jogador, eu ia falar meu jogador, mas dá mesmo, meu jogador, modo carreira jogador, vão embora, campeonato português e a minha impressora funcionando do nada, assustador, do nada ela funcionou aqui, mas enfim, campeonato português é o detalhe no vídeo de hoje, porque teremos Real Madrid, tá? E digo mais, a decisão, será que a gente vai continuar aí na Champions League ou não? Bom, vamos ver aqui a tabela, tá? A gente tá nas quartas finais, pra quem chegou agora, caiu de paraquedas, nas oitavas com o Benfica a gente eliminou simplesmente o Bayern de Munique com agregado 5x2, o primeiro jogo foi incrível, o segundo jogo foi mais complicado, foi 1x1, a gente conseguiu eliminar o Bayern de Munique. E por um azar do destino, vamos pegar só o Real Madrid agora, só gigante, né? Bayern de Munique, Real Madrid e o primeiro jogo vai ser na casa dos caras. E olha só, mano, o Manchester vai pegar o Sevilla, City, Juventus, PSG e Liverpool, jogão também, né? Só jogão agora. Cheguei aqui nas quartas finais, só jogão, falando em fases finais, né? Copa do Mundo. Tô com a camisa do Japão aqui hoje, tá? Tô com a camisa do Japão, ia botar da Coreia, mas fiquei com medo de zicar o Brasil, então nem botei da Coreia, mano, porque o jogo do Brasil é logo mais. Então nem vou botar da Coreia, só vou botar depois que o Brasil eliminar a Coreia. Assim eu espero. Já deixa like, o vídeo de ontem, né? O vídeo passado foi muito top, fizemos um gol absurdo e vamos agora fazer um aquecimento. Tem um aquecimento aqui, ó, no Campeonato Português, porque o próximo jogo depois desse é simplesmente Real Madrid e Benfica. Vamos lá. E outra coisa, né, manos? Voltamos aqui e jogamos no Benfica. No vídeo passado a gente jogou os dois últimos jogos do vídeo pelo Brasil, né? A seleção brasileira aqui na série tá um desastre. Até a gente joga mal na seleção, mas não só a gente, né? A defesa é uma zona... Bom, não preciso falar nada. A gente simplesmente perdeu pro Canadá e empatamos com o Qatar. As duas seleções mais fracas aí na Copa do Mundo da Vida Real, só pra vocês terem uma ideia. Já pedi a bola aqui, ó. A bola já vem. Deu uma matada meio estranha. Escapou. Tocou. Hugo Duro. Botou na frente. Pra fazer. Vai bater no cantinho. Aí ele guarda. Gol! Pra aguardar. Logo o início. E tem até uma posezinha da quebrada pra comemorar com seus... Seus amigos ali, mano. Seus companheiros. Olha isso, mano. A jogada foi boa, né? Porque a nossa arrancada foi boa. O passe pro Hugo Duro foi bom. Hugo Duro devolveu na medida. E aí a gente não perdeu. Tira do goleiro. Se fosse a seleção brasileira, eu ia perder. Porque lá tudo dá errado. Impressionante. Mas aqui, o camisa 11 marca mais um. Pô, ele já tem uns caras aí machucados. Ih, rapaz. Esse time tá pedindo pra tomar, hein. Olha o espaço que eles tão dando. Se manda... Ai, mano. Não era esse passe, velho. Não era esse passe aí, não. Era um passe forte, cruzado, pô. Tudo bem. Deu uma puxadinha aqui. O cara fica na minha cola aqui. Olha isso, mano. Beleza. Vambora, vambora, vambora. De novo, bola nas costas dos caras. Arranca. Faz o cruzamento acabadinho. Que isso? Se ele marca, mano. Ia ser incrível. E dá-lhe o Benfica. Vamos lá de novo. Vou puxar pelo meio, hein. Tocou bem. Dominou. Bateu. Pegou o goleiro. Os goleiros melhoraram muito depois da atualização, mano. Como ele saiu bem, né. Escanteio. Bola vai lá no meião. João Vitor tocou atrás. Pô, mano. Nem pedi a bola. O cara mandou uma desce. Mais um lançamento procurando ele. Vamos tentar ganhar na cabeça. Quase que eu ajeitei a bola ali pro nosso parceiro de ataque. Vai, Valenzo. Vai, Valenzo. Ah, passou errado. Alguém machucado aí que o narrador tá falando o tempo todo, mano. Tentando ajudar na marcação. Não é a minha, mas eu tô aqui. Aí, valeu. Valeu. Agora só falta tomar o gol de escanteio. Aí não valeu de nada. Consegui dominar e escapar do marcador aqui, mano. Vambora, vambora. Ah, Juizão. Deixa eu dar arrancada. Deixa eu dar arrancada. Primeiro tempo só deu, Benfica. Vamos lá, hein. Segundo tempo já rolando. Que bola. Lá vem Benfica. Tocou atrás. Por quê, filho? Era tua mesmo. Era tua mesmo, pô. Lá vem o Musa. Mano, que defesa do Gonçalo. Gonçalo. Escanteio. Vamos tentar brigar por essa bola. Cabeçada. Voltou. Cruzeiro no meio. Quem chega tira, Bruno Langa. A bola vai voltar ali. Fica com eles. Mano, o que foi isso? Só faltava os caras empatar, hein. Boa. Já sentiu aquela pedaladinha marota. Já bota lá pra passar na velocidade. Vai fechando pelo meio. Tentei o toque. Deu certo o Musa. Lá vem o Benfica. Cruzamento. Cabeçada. Pegou o goleiro. Mano, não é meu dia de fazer gol, hein. Já fizemos uma. Mesmo assim, deu perdendo muito, mano. Que isso. E o goleiro deles tá pegando muito. Monstro. Cruzamento. Vou brigar de novo. A cabeçada. Olha isso, velho. A gente tá ganhando tudo. Mas isso o goleiro pega tudo também. Olha a chegada, Elton. Vai, Elton. Boa. Rapaz, primeira vez que eles chegaram no jogo, mano. Já pensou a gente toma o empate? Dá uma puxadinha. Boa, a bola aqui. Olha a jogada. Sim, anda. Vai, Benfica. Vamos pra cima. Traz pra ponta. Procura espaço. Boa bola pra fazer a cabeça. De novo. De novo. O goleiro pega tudo. Impressionante o que esse cara tá jogando. A cabeçada agora vai. Vai acabar já. Olha o chute. Três dedos. Aí não deu. Goleiro. Golaço do homem. Que isso, Gonçalo. Pega essa lá, então. Pega essa lá, meu goleiro. Vai buscar lá no fundo da rede. Que chutaço. Já tinha até estourado o tempo ali, né? Parece que tá aparecendo o jogo da Copa do Mundo. Que passa de nove minutos de prorrogação. Olha lá, mano. Três dedos. Nossa, que chutaço. A gente tá numa fase de chutaço. Muito boa. Ele olha. Dá o três dedos. E aí, não deu pro Gonçalo. Que catou muito na partida. Mais um golaço. Assina aí que é dele. 2x0. É, e podemos falar que estamos preparados aí pra Champions League. Pra enfrentar o Real Madrid. Que a gente tá numa fase realmente iluminada, né? Mas vamos treinar, mano. Vamos treinar aí pra chegar tinindo contra o Real Madrid. Chegar voando, né? Forma física aí. Ideal e com a moral lá em cima com o treinador. Sobre a Champions League. A gente é um artilheiro com 12 gols em 8 partidas. O Martínez. Lautaro Martínez. Que na vida é real. Pelo amor de Deus, hein, Martínez? É outro bom jogador que faz uma Copa horrorosa. Aqui ele é o vice-artilheiro. E tem o Benzema, que infelizmente não tá na Copa na vida real. Mas a gente sabe que ele é brabíssimo. Atuar o melhor do mundo. E aqui terceiro colocado com 7 gols. E a notícia aqui é importante e legal. O Lucas está levando a Liga Portugal chuteira de ouro. Ficou estranho, né? A tradução que botaram aqui. Mas é isso. A gente tem 34 gols no Campeonato Português. Simplesmente voando. E agora chegou o grande dia. Vamos enfrentar o Real Madrid com esse time aí. Vini Júnior, Benzema e Rodrigo. Tá, trio de ataque poderosíssimo. Barella. Eles contrataram o Barella no meio campo. Tem o Kroos e o Tio Ameni, que é excelente jogador. Sosa na esquerda. Bastoni, Rudger, Pereira e Courtois. Então tem algumas diferenças. O time da vida real contrataram até bons jogadores aqui. E o nosso time vocês já conhecem. A gente tá até um pouco cansado. Mas vocês sabem como é que é o Luquinhas, né? Tem uma velocidade aí absurda. Então a gente vai tentar explorar. Quem que vai marcar a gente? Vai ser o Pereira, o português ali, mano. Vai ser difícil pra ele, tá? Ele vai ter que segurar a gente. Vamos ver o que vai rolar. E já tá rolando. Começa a partida. Santiago Bernabéu, hein, mano? Estamos jogando contra o Real Madrid. Há uma temporada atrás a gente tava na segunda divisão da Inglaterra. Foi a melhor coisa do mundo ter vindo pro Benfica, mano. E esse time encaixou muito bem. Cara, eu tô livre, tá? Olha isso. Olha isso. Vai levando, faz o cruzamento. Enzo, quase que a gente consegue chegar já surpreendendo. Nossa, domino mal, mas deu certo. Escanteio. Rapaz, o Benfica vindo pra cima e eu nem participei das jogadas, tá? Só pra vocês terem uma ideia de como esse time tá bem, mano. Os jogadores realmente vindo pra cima. O Benzema marcando o Lucas. Ai, 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 mano. Se passa. Se o cruzamento segue o ataque. Bora, bora, bora. Esqueceram da bola? Não, não é assim. Ih, rapaz. Lá vem o Rodrigo. Fecha o Rodrigo. Tocou atrás no cross. Ó, o Benzema bateu. Real Madrid chegando também. Olha o chute. Volta pra ele de novo. Olha o cross. Bateu cruzado. Elton. Elton já começa a mostrar toda a sua habilidade no gol, né? O que ele vem pegando também. Bateu curtinho. Tô marcando o Vini. Ux, mano. Olha que chegada no Vini Júnior. Se bater ali. Bola com o Real. Rodrigo gira. Vini Júnior agora já tô lá no meio da área. Cross. Não deixa bater. Não deixa bater. O Real Madrid vai segurando a bola. Uou, recuperação. Botaram o... Ah, mano. Acerta o lançamento, né? Pelo amor de Deus. Eu não consegui encostar na bola pra atacar ainda. Só pra vocês terem uma ideia. Eu só fiz desarme por enquanto. Porque a bola não veio pra mim. Tô marcando o Rodrigo. O Rodrigo é liso. Ó, gerada do Cross. Boa. Toquei na frente. Boa saída do... Isso. Vamos pra cima. O Ricardo Pereira agora tava ligadíssimo, mano. Que bola. Tirou o Tamendi. Sobrou pro Vini Júnior na trave. Que isso. O Tamendi tem que tirar... Ih, rapaz. O time tá entregando. Vini Júnior de novo tem a chance. É, gol. Nossa, zaga. Pelo amor de Deus, o Tamendi. Bota na conta dele, né? Bota na conta do homem. E o Vini baila. Joga muito. Na primeira ele não conseguiu marcar. Agora ele bota lá dentro. E a gente perdeu uma bola no meio campo ali de novo, né? Sem chance pro Elton. Real Madrid vem na pressão. Depois do início melhor do Benfica. E faz 1x0. Bora, bora. Boa. Boa, Enzo. Vamos pra cima do Pereira. Ele é rápido, mas a gente já consegue botar na frente. Ó. Vou tentar suprir... Não. Então bate com a perna direita. Eu não entendo, mano. Bate com a perna boa ali. Esperando passar o lateral. Isso, sim, mano. Sim, mas vai você. Vai embora, vai embora. Tô com atrás. Tem o Ricardo aqui que tá marcando bem, tá? Fazer o passo. Isso, Enzo. Vamos fazer o cruzamento. Tira bastone. Benfica chegou bem duas vezes já. De novo pro... Ih, agora o Ricardo deu mole. Traz pro meio. Tenta o chute e cortou o ar. Boa jogada, mano. Boa jogada. Ricardo Pedreiro tá levando bola nas costas. A gente tem que aproveitar isso. Escanteio. Não deu. Quem vai? De fora da área de novo. Cuidado, Enzo. Calma, calma. Espera passar o lateral. Esse, mano. Ele devolve. Toca no Enzo. Olha o... Mano, o Enzo ia soltar a bomba. Levantou. Vira. Vai pro gol. Bateu. Vai. Enzo. Cortou ar. Meu Deus do céu, mano. E eu apertei no botão de chute pra eles chutarem, tá? Por isso que o meu jogador faz aquela posição estranha. De chutar o ar. É que quando eu quero que a CPU, no caso, do meu time chute, eu tenho que apertar o botão de chutar que eles chutam às vezes. Às vezes eles respondem. Escanteio. Atenção, cobrou. Joga na área. Cortou o cruzamento. Só parcialmente. Segue o lance. Agora ele veio bem. Veio bem. Veio bem. Não deixou me criar aqui, não. Rapaz, Vini Júnior. Escanteio. O jogo é bom, mano. Os jornais estão jogando bem. A gente melhorou depois que a gente tomou o gol. E se rolar um contra-ataque, quase que é gol deles. É a bola. Jornais bem. Tentar passar pelo meio. Isso. Escapou do cross. Vai, vai. A bola escapou da gente também, né? Dribblei. A bola escapou do cross e de mim. É, gente. O jogo está tenso. A gente é acostumado a jogar campeonato português, que a gente vai driblando todo mundo. Aqui não é assim não, pô. Aqui não é assim não. O jogo é tenso. Vamos voltar aí para o segundo tempo e tentar melhorar. Olha o Júnior já bota na frente. Isso. Boa tirada. Olha lá. Como eles estão com linha alta, mano. Talvez a gente consiga aproveitar essa bola nas costas do Ricardo Pereira. Para fazer. Para fazer. Para fazer. Para fazer. Vamos lá. O rebote é nosso. Gol. Mano, no lugar certo, na hora certa, nem era a nossa posição. É porque eu fui acompanhando e fui cortando pelo meio. E aí, por uma sorte gigantesca, a bola sobrou para a gente. Olha lá. Eu estava fora de posição total. Que isso. Que sorte. A bola procura o artilheiro. Não tem jeito, né? A bola procura. A gente levou uma sorte danada. Muita sorte para empatar. Num bom ataque, né? O Musa ali cortou pelo meio. Chutou. O Courtois fez uma grande defesa. Mas eu estava no lugar errado. Mas deu certo demais. No lugar errado para a minha posição. Que sou ponta, né? Estava no meio da área ali. Mas na hora certa para fazer o gol. Olha o Real Madrid já tentando de novo. Que bolão para o Vini. Elton. Descantei. Isso. Opa, Rodrigo. O que foi isso, Rodrigo? Ele matou o contra-ataque, pelo menos, né, mano? Ele mandou nisso. Eu tinha feito a finta e ele foi na perna, mano. Eu já ia partir com tudo. O Rodrigo parou ali de um jeito que deu, né? Do jeito que deu e mandou bem. Não teve contra-ataque. Boa. Deixou o Ricardo para trás. E agora ele baixa na velocidade. Rapaz, que arrancada. Vamos tentar fazer o cruzamento. Quem chega lá atrás tirou o Barella. Bola volta. O que tu vai fazer aí, filho? Ah. Real Madrid chegando pelo meio. Vini Júnior tocou o Barella. Bola para o Vini Júnior, né, Elton? Estava impedido. Estava impedido. O Vini Júnior é avassalador, mano. Ninguém consegue parar ele aqui. Eles tiraram o Benzema e botaram o Oshimene. Só para vocês terem uma ideia de quem eles têm no banco, tá? Deu a boa bola para o Rodrigo já. Chegar no Rodrigo. Dar uma chegadinha mais junto. Isso aí. Deixa não. Escanteio. Ficou com eles. Rodrigo. Olaço na trave, mano. Eu jurava que ia para o gol. E dá ali. Bem fica. Lá vem o Bar. Toca atrás. Ai, mano. Acerta o passe. Nossa, que bolão. Lá vem o Real Madrid. Lá vai o Oshimene. Para fazer, bateu. Golaço. É, parece que o Real Madrid acertou na substituição, hein. Parece que o Real acertou na substituição. O cara que entrou no lugar do Benzema abrocou. Eu jurava que o meu zagueiro ia chegar porque ele deu uma paradinha de correr, mas não teve jeito. E bateu bem, né. O Elton que pegou bem até agora. Não conseguiu parar. O Real Madrid está na frente. Vamos explorar a velocidade. Se manda ele. Ricardão ficou para trás. Vamos tentar de esquerda. Corto o A. Lá vem de novo o Oshimene para fazer mais uma. Nossa Senhora. O maluco acabou com o jogo. O maluco acabou com o jogo, mano. Inacreditável, mano. O cara entrou e simplesmente destruiu a gente. Nossa zaga ficou muito na frente. E ele não perde, né, cara. Segundo que ele tem a chance, ele guarda. Aproveitamento enorme. É, vamos lá, hein. Temos um restinho aí de tempo para tentar alguma coisa. Uma boa bola, hein. Nas costas do Rudger. Ah, o Rudger é brabo demais. É, Oshimene. Eu falo Oshimene, hein. Oshimene. Oshimene segundo o Gustavo Villani. Estou falando tudo errado aqui. Que isso, zaga. Não, gente. Não, gente. Pegou o Elton. Que isso. A zaga parou. Tem que enrolar o contra-ataque. Vem, Elton. Vem, Elton. Vem, Elton. Estou pedindo, gente. Estou pedindo muito. Estou pedindo muito. Mas demorou três anos, cara. O que eu fiz aqui sem querer? Deu certo ainda. Olha o lançamento errado. Vai acabar o jogo. O Real Madrid consegue uma vitória incrível. Conseguiram controlar bem a gente, né. A gente fez uma boa partida. Esse Benfica é bom, mano. Esse time do Benfica vem pra cima, pelo menos, né. Não jogou retrancado. Jogou pra cima. Mas não foi fácil segurar o Real Madrid. Tanto é que 3x1 pros caras. E se não roubar a bola, pode ser que eles façam mais. O juiz acabou. Tudo bem que é a primeira partida, mas... Complicado, rapaziada. 3x1 pros caras. A gente vai ter que correr muito no jogo de volta. É, rapazes. Faz parte do jogo, né. A gente pegou um time realmente mais forte. E não conseguimos tancar. A gente teve, criou chances. Eu gosto do Benfica porque ele vai pra cima mesmo. Não tem jeito. É um time que joga pra frente. Mas o outro lado era o Real Madrid com o Vini Jr. Rodrigo, Benzema. O Ossi Reim ali que entrou bem pra caramba. Cross. Enfim, um time maço, né. E tem até aqui, ó. Derrota em partida do torneio. Pense em uma mudança de área. Siga em frente. Pense em uma... Não. Siga em frente, né, gente. Acontece. Não acabou o mundo. Tanto é que tem o jogo de volta ainda, tá. Tem o jogo de volta. E, bom, a gente vai ter um jogo agora pro Campeonato Português. Confesso pra vocês que eu pedi até pra não jogar. Ia pedir, né. Ia, tipo, começar o jogo já pedindo substituição. Ou simular a partida. Mas, gente. A gente tá fazendo história no Campeonato Português. A gente tá com 75 pontos. Tá. Só uma derrota. E eu tô com, simplesmente, 34 gols no Campeonato Português. Eu quero fazer mais e mais. Então, eu vou jogar. Vou pra esse jogo, tá. Vou pra esse jogo pra tentar aí fazer uma boa partida contra o Marítimo e chegar voando aí no jogo de volta contra o Real Madrid. Vamos lá, então, gente. Vamos lá, hein. Depois da derrota, o Real Madrid voltando no Campeonato Português. Já vai começar com uma bola pra ir pra cima dos caras. Não tinha bola. Isso. Colô. Que domínio, hein. Escapou. 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 Três dedaço. Tira a zaga. O Benfica já vem pra cima. É isso que eu gosto. Benfica. Boa jogada de novo. Ah, não, Musa. Tem muita gente aqui, mano. Não vai dar pra levar. Toquei o Musa. O Musa levou na velocidade. Tenta o cruzamento. Voltou pra ele. Cruzou de novo. Cruzou mal duas vezes. Olha a pressão do Benfica. Os caras saem jogando de boas, mano. Que saída do Marítimo, hein. Ó, o Marítimo chegando, tabelando, tocando, envolvendo o Benfica. Os caras tão bem demais no jogo, mano. Rindo roubada. Já sai jogando aqui. Ai. Bola perigosa, mano. Os caras marcam em cima aqui. Tá complicado sair jogando. Muito forte. Aí ele sabe o que faz. Aí o homem é habilidoso. Que jogada. Tocou. Ai, pegou o goleiro. Que defesa, mano. Bora. Pra gente correr. Traz pro meio. Escapou do primeiro. Vai vir. Consegue levar. Chegou do outro lado, mano. Ih. Que bolão pra fazer. Não. Não. É o Musa, né, mano. Ele podia ter ido pro gol. Ele tava sozinho, velho. Ele me volta. Passa pro outro atacante ali pro goduro, pô. É acreditável. Mano, o Marítimo tá jogando bem. E a gente não consegue criar uma chance clara. Tirando aquela outra lá que eu levei pra linha de fundo e cruzei. E a gente perdeu o gol. Ih, que roubada. Vai pelo meio. Puxa pelo meio. Pra fazer, hein. Pra fazer, hein. Pra fazer. Pode bater. Nossa. Tá lá dentro. Que paulada do Hugo Duro. Um chute duro. Um chute forte. E finalmente conseguimos tirar a zica desse jogo, hein. Que isso, mano. Ele falou que ia pra lá. Eu passei. Ele soltou o pé. 1x0. Quem sabe agora abre a porteira. O time dele tá jogando bem, mano. O time dele tá jogando muito bem. João Vítor já toca no Lucas. Paulada, mano. A gente consegue escapar na habilidade. Tá aí. Chega ali o Brutamontes. Mas segue o jogo. Foi nada. Dá-lhe também. Dá-lhe também. Chega também nele, pô. Tocou mal. Ah, acertou o passe. Ih, rapaz. Que jogada. Vamos tomar. Pegou o Elton. Escanteio. Voltou pros caras. Lance perigoso. Tamo aqui tentando marcar. Bateu. Vambora. Ó o Goduro. O autor do gol. Escapou bem. Eu tô cansado já, mano. Não tá correndo tanto o meu jogador. Lá vai o Goduro. Escanteio. Jogadinho. A gente consegue ficar com a bola. Traz pra perna ruim. Vamos tentar. Ousado. É, final de partida. A gente venceu. Mas não tivemos um grande jogo, né, mano? O Benfica não conseguiu desenvolver seu futebol contra o Marítimo. O Marítimo jogou muito bem, cara. E vamos fazer o seguinte. Como o próximo jogo é contra o Real Madrid, eu ia fazer hoje, nesse vídeo aqui. Mas como ele ficou dramático, a gente precisa de uma virada histórica aí. 2x0 no mínimo pra ir pros pênaltis. Vamos deixar pro próximo episódio, tá? Então fica ligado no próximo vídeo do modo que era jogador. Benfica e Real Madrid, o jogo de volta. O grande jogo de volta. Bota na agendinha pra você não perder. Vejo vocês logo mais.